Fala pessoal, beleza? Eu sou o Tom Alton, sou profissional de educação física fundador aqui do canal Força e Trauma. Será que o Strongman e o Paul Lifting deveriam ser incluídos nas Olimpíadas? E tu tá sabendo que a Olimpíada de 2024 vai ser a última que o alterofilismo vai fazer parte? A partir de 2028 já era? Se tu não sabe, eu vou te explicar direito essa história e também levantar essa questão se o Paul Lifting e o Strongman deveriam ser incluídos nas Olimpíadas. Então, já vai deixando o like nesse vídeo. Toda semana vídeo novo sobre o trend de força, Paul Lifting, Strongman e o alterofilismo e sempre te trazendo informações de maneira honesta. E isso também vale a tua inscrição, não é verdade? Compartilha esse vídeo também pra ajudar o canal. Então vamos lá? Esse assunto foi levantado na comunidade. Eu deixei várias enquetes na comunidade aqui do canal. E uma das questões foi justamente se o Strongman e o Paul Lifting deveriam ser incluídos nas Olimpíadas. Eu deixei algumas opções. Se ambos deveriam ser incluídos, ou só o Paul Lifting, só o Strongman ou nenhum dos dois. E até o momento da gravação desse vídeo, estou olhando aqui 63% para ambos. Agradeço demais quem participou. Então, se tu não viu, dá uma olhada na comunidade do canal. Tem várias enquetes lá. Até pra ter oportunidade também de trazer conteúdo aqui pro canal. Então, depois dá uma conferida. Mas vamos lá, né? Vamos tratar primeiro sobre o alterofilismo. Pois é, pessoal. As Olimpíadas de 2024 em Paris vão ser as últimas que o alterofilismo vai fazer parte. Isso é bem triste por causa que o alterofilismo é um dos esportos originais, um dos esportos fundadores das Olimpíadas da Era Moderna. O Comitê Olímpico Internacional anunciou que em 2028, nas Olimpíadas de Los Angeles e Estados Unidos, tanto o alterofilismo quanto o boxe e também o pentátilo moderno vão cair fora. Isso é devido porque um ex-presidente da Federação Internacional de Alterofilismo estava envolvido num grande esquema de corrupção envolvendo doping. De mascarar testes de antidoping. Isso é realmente até perceptível, né? Eu trouxe até no canal recentemente. A Lídia Valentina, alterofilista espanhola, anunciou sua aposentadoria agora. Ela tem três medalhas olímpicas, sendo que o ouro e a prata dela foram conquistadas depois que retestes de exames antidoping foram feitos nas primeiras colocadas e todas caíram. Então, possivelmente, essas atletas estavam ali envolvidas nesse esquema também. E só pra não deixar passar, não o presidente era Taman Ajan. Não sei se essa pronúncia é certa, mas, infelizmente, por causa desse escândalo de corrupção, em 2028, um dos esportes originais das Olimpíadas não vai estar presente. E nessas Olimpíadas de Paris já vai ter uma significativa redução de vagas. Pouquíssimos atletas vão acabar tendo a oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos de 2024. É uma perda gigantesca para o esporte de força, né? Porque o esporte de força é o único, né? Que estava ali nas Olimpíadas. Também para o próprio halterofilismo, que, principalmente aqui no Ocidente, estava quase morrendo mesmo. Se não fosse o crossfit, que deu um fôlego novo, talvez o halterofilismo tinha morrido como esporte. Mas isso vai ser um baque até para o Oriente, porque o motivo ali das Olimpíadas, que é o grau máximo, né? Que é o objetivo máximo de todo atleta olímpico, não vai existir mais. Então, talvez, os investimentos, os interesses sobre esses esportes podem acabar sendo prejudicados e quem vai ser prejudicado são os seus atletas. Também, né? É ruim para a própria Olimpíada, né? Porque tu pensa nos esportes mais clássicos, assim, que representam mesmo os Jogos Olímpicos. O halterofilismo está ali, tanto é que é um dos originais. Coloca no mesmo nível de importância ali da maratona, 100 metros rasos, provas ali de natação. Mas agora vamos à questão. Será que o Strong e o Powerlifting deveriam, ou podem, né, entrar nas Olimpíadas? Talvez até substituindo o halterofilismo. Começando pelo Strongman. O Strongman tem uma característica bem peculiar, que eu particularmente acho bem interessante, que é a completa descentralização. São várias federações, o que acaba deixando os eventos, né, os campeonatos bem diversos. Só que um lado difícil para a questão de ser colocado nos Jogos Olímpicos é justamente a questão do doping. Que bom falar a verdade, né? O Strongman, examet doping, é para inglês ver. Mas se quisessem, assim, ter alguma federação, alguma instituição ali direcionada para o Strongman dos Jogos Olímpicos, poderiam pegar ali os eventos mais clássicos, né, do Strongman, tipo, Log Lift, Axle Dead Lift, Dumbbell, algum evento de arremesso de barril ou areia, tracionar caminhão, pedras de atlas e pedras naturais, Farmer's Walk, Yoke Carry, e colocar esses eventos sempre fixos em competições olímpicas. E as federações poderiam ser a Official Strongman, que tem ali os Official Strongman Games, né, que a competição sempre dá a maior abertura, assim, para diferentes classes. Ou então a Strongman Champions League. Para mim tem um dos melhores sistemas, porque ela meio que avalia como o Strongman é no ano todo. Porque são vários campeonatos que tem ali os seus vencedores, mas cada um desses campeonatos tem ali uma pontuação. Então o atleta vai realmente acumulando a pontuação ao longo do ano, até ele vencer, né, esse Strongman Champions League. Acho bem legal a forma como eles organizam a competição. Já o Paul Lifting, eu acho que é até mais fácil para se encaixar dentro de uns Jogos Olímpicos. A própria IPF mesmo, se a gente observar até o layout, assim, da aparência, lembra muito o que a IWF, a Federação Internacional de Autorofilismo, faz. É bem parecido. E no Paul Lifting, tu tem uma coisa que eu acho também bem legal, que é a possibilidade do atleta escolher de competir em federações testadas e federações não testadas. Ou seja, o atleta tem a opção, sim, de competir em uma federação que não tem exame de doping e competir na federação que tem exame de doping. Obviamente, tem gente que usa, que camufla, mas mesmo assim compete nas federações testadas? Tem. Mas pelo menos, tu tem uma opção ali, pode minimizar a chance disso acontecer. Então eu acharia até o Paul Lifting mais fácil para introduzir do que o Strongman. Mas o Strongman, eu acho até por questão de espetáculo, porque as Olimpíadas também tem essa questão de espetáculo. O Strongman é mais do que o Paul Lifting, né? Por ter mais eventos, eventos dinâmicos, isso entretém mais. Mas eu tenho uma questão aqui que eu gostaria que vocês me ajudassem a esclarecer. Eu estava aqui elaborando o roteiro para esse vídeo e tive essa ideia. Será que essa própria expulsão do halterofilismo, além de ok, tinha um esquema de corrupção, de máscara doping, mas não era uma oportunidade que o próprio Comitê Olímpico Internacional estava esperando para poder chutar o halterofilismo nos Jogos Olímpicos? Será que o Comitê Olímpico não está querendo evitar esportes de muita testosterona? É algo para se pensar. Porque, convenhamos, os esportes de força, como o Strongman, o Paul Lifting, o próprio halterofilismo, são esportes com um certo nível de agressividade. Não é uma coisa assim muito limpinha, muito bonitinha, não. Nós que gostamos, achamos as coisas mais belas do mundo. Mas, assim, para os olhos do Comitê Olímpico que está preocupado com outras coisas, ah, tem testosterona demais, então era oportunidade para remover. Então, se tiverem isso, eu acho difícil o Paul Lifting e o Strongman entrar algum dia. Vamos falar a verdade, os últimos anos das Olimpíadas têm virado uma verdadeira bagunça, né? Vamos tirando esportes aí importantíssimos, o halterofilismo dos fundadores, boxe. E vai tirar boxe ainda justamente das Olimpíadas que aconteceram nos Estados Unidos. Pentátulo moderno, vamos colocar breakdance, por exemplo. Nada contra quem goste, mas vamos falar a verdade, né? Para mim, minha opinião, as Olimpíadas só deveriam ter os esportes que avaliam o ápice da performance física humana. Pegar a capacidade física do ser humano e avaliar. Ou seja, saber quem é o mais forte, o mais rápido, quem arremessa objetos mais longe, quem salta mais alto ou salta mais longe. Então, para mim, as Olimpíadas deveriam ter as provas gerais ali de atletismo. Tanto 100 metros rasos, os arremessos, né? De martelo, de dardo, de peso. Maratona, porque é uma prova de velocidade. Vai me olhar, ué, maratona? Mas não é? Tem que ter resistência? Sim, tem que ter muita resistência para correr ali os 42 quilômetros. Mas vence quem chega na linha de chegada no menor tempo. Então, o mais rápido ali nesse percurso que vence. Também tem uma história envolvida, né? Então, ela é extremamente tradicional. Prova de natação, que ali é a capacidade do ser humano ali de ser o mais rápido. Em outro meio, meio aquoso. As lutas, de tudo quanto é lugar, tinha que ter que é o combate físico ali, corpo a cor. E, obviamente, todos os esportes de força. O outrofilismo, que é a melhor demonstração de potência do ser humano. O Paulifling, que é a melhor demonstração de força máxima do ser humano. E o Strongman, que é a capacidade de mover com objetos pesados em diferentes situações. Os outros esportes, não tinha que estar. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Mas eu também quero saber da opinião de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Será que o Paulifling e o Strongman deveriam ser incluídos nas Olimpíadas? O que você acha das Olimpíadas? Como elas estão sendo feitas hoje? Deixem nos comentários que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus sempre. Absolutamente sempre. Seja, acho que foi tudo o que fizeres. E até a próxima. Valeu! O que você acha das Olimpíadas?